Demais, quebra a cabeça. Já viu? Já vi. Olha que legal que esse quadro. Sabe a gente que vende marmita aqui perto? Olha ela, olha a cara dela. Olha a cara dela. Eu vi você com a marmita na mão, eu tô com fome. Eu não almoçei ainda. Tá com fome? Olha a cara. É lanche? Mas você não quer vir comigo, não? Eu tô com fome. Bonitinha. Valeu. Boa demais. Mais uma. Tudo bem, gente? Vou fazer uma pergunta pra vocês rapidinho. Vocês moram aqui perto? Aqui no centro? Não? Vocês não sabem como é que eu chego no metrô mais perto? Não. Mas dá pra ir. Mas dá pra ir. Mano. Olha a cara dos dois. Tem até um moleque, uns moleque assustando. Mano. Muito boa. Você sabe onde tem uma loja de camisa de time aqui? Não sei, meu cheiro. Não? Não. É porque eu comprei lá em Guarulhos. Guarulhos? É muito longe daqui? Não. Mas não tem como ir a pé? Não? Eu não sou daqui. Beleza. Nossa. O que é isso? Olha isso. É o quebra-cabeça do perrengue. Muito boa. Muito boa. O cara foi legal. Mais uma. Vamos ver. Meninas, você sabe onde é o Teatro Municipal aqui? Tentaram pegar. Tentaram pegar. Olha lá. Muito boa. O moleque quase levantou. O que? Eu estou indo para uma peça. Espera aí que o pessoal não consegue me explicar aqui agora. Muito legal isso, cara.